A gente se balança A gente se balança A gente se balança a noite inteira Nossa brincadeira vai até o sol raiar Pra não desanimar Se cai na bebedeira Tem fogo na fogueira Tem mulher no salão agitando o coração Assim dessa maneira A gente é de pera suspirando faz um tom Que porrazinho bom pra se fazer besteira A gente é de pera suspirando faz um tom Que porrazinho bom pra se fazer besteira Pra fazer besteira, besteira, besteira É por isso que o bom tá chegando na carreira Pra fazer besteira, besteira, besteira Pra fazer besteira, besteira, besteira E por isso que o bom tá chegando na carreira Aqui a gente come, a gente der, mas a gente dança A gente se balança a noite inteira Não só brincadeira, vai até o sol raiar Pra não desanimar, se cai na bebedeira É fogo na fogueira, é mulher do salão Magitão no coração, assim dessa maneira A gente meteira se inspirando, faz um tom Que forrozinho bom pra se fazer besteira É por isso que o bom tá chegando na carreira É por isso que o bom tá chegando na carreira Daniel Marinho e Camila Esteves Daniel Marinho e Camila Esteves See you there